A família como vai, meu irmão vem e responda Todos os anos a família católica é levada para refletir um tema dentro da Semana Nacional da Família que acontece entre os dias 11 a 18 de agosto em todas as dioceses. Esse ano a décima edição da Romaria das Famílias ao Santuário do Lima traz como tema Família como vai. O encontro foi composto de orações, momentos de escuta, da palavra de Deus e da partilha. A Romaria das Famílias é organizada pelo Conselho Diocesano do ECC, da Diocese de Mossoró. Envolve membros da região Vale do Açú, Médio Oeste e Alto Oeste. Nesse ano de 2019, a décima edição da Romaria das Famílias ao Santuário do Lima teve a participação de mais de duas mil pessoas de todas as regiões do Estado. A concentração aconteceu às 5 horas no Largo da Igreja Matriz, Nossa Senhora das Dores. Às 5h30 foi realizado o texto das famílias. Às 6h a caminhada das famílias ao Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis. Às 8h com fraternização das paróquias, momento do café compartilhado. Às 9h, missa das famílias. Nossa equipe da TV Patu acompanhou todo o evento. E a partir de agora vocês podem conferir as nossas reportagens. Estamos aqui no Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis. acompanhando a décima Romaria das Famílias. Muita movimentação aqui, muita gente bonita e trazendo alegria e religião para o nosso município. Estamos aqui com a equipe organizadora da décima Romaria das Famílias. Eles que fazem parte de toda a equipe organizadora da cidade de Mossoró. Gostaria de saber da importância e quantas caravanas estão envolvidas na décima Romaria das Famílias. A importância é grandiosa porque reunir famílias aqui para refletir um pouco e evangelizar é gratificante. Assim, é um louvor a Deus. E precisamos desse momento dedicado da família, já que a sociedade está precisando hoje em dia e tem muitas famílias a ser evangelizadas. E aqui no evento tem uma dimensão que foi preparada de camisas, de cadeiras que temos aqui, mais de 2 mil pessoas. Então, é um evento grandioso. Nós temos casais aqui de todas as paróquias da diocese, desde Grossos, Areia Branca, São Miguel, Luiz Gomes, José da Penha. Então, tem famílias de toda a diocese de Mossoró. Então, toda a diocese está envolvida nesse projeto. E a comissão organizadora é composta por 12 casais, divididos em Alto Oeste, Médio Oeste, Zonal do Vale e Mossoró. Então, assim, ela está bem distribuída, digamos assim, a organização. Isso fez com que nós tenhamos mais famílias envolvidas. Esse período, quanto tempo vocês levam o ano todo organizando a Romaria das Famílias? A gente vem há uns 3 meses, 4 meses atrás, programando esse momento de encontro familiar, momento de reflexão, momento de encontro maior com Deus, para, com o intuito de trazer essas famílias aqui e a gente fazer esse momento bacana que hoje a gente está tendo aqui. É um evento muito importante para toda a família patuense e da região. É um momento de confraternizar a família, louvar a Deus. É um momento de união, que toda a família possa unir, eu com minha esposa aqui, meu sogro e demais familiares. É muito importante para a nossa família patuense. Ele que é comerciante, essa Romaria, ela traz desenvolvimento, renda, gera renda, gera trabalho para vocês que são comerciantes? Aí gera muito trabalho, renda para os pais de família que trabalham, batalhando para o ponto de cada dia. Essa importância das Romarias aqui para o Santuário do Lima, o que a senhora acha? Muito importante para as famílias, que convida todas as famílias, que nunca percam, venham todos os anos, que é uma alegria, é um prazer imenso estar aqui. Estamos aqui com o comerciante local, José, ele que tem aqui uma lojinha de vendas de imagens e várias coisas de Nossa Senhora dos Impossíveis. Gostaria de saber qual a importância dessas Romarias para vocês comerciantes aqui do Santuário. É de grande relevância que as Romarias aqui para o Santuário, onde os turistas vêm de fora, isso acaba engrandecendo aqui o nosso comércio, acaba engrandecendo até o Santuário, essas Romarias que traz visitantes de outros estados, outros municípios. Com isso, a gente ganha uma visibilidade maior em termos do nosso comércio local. Hoje o Santuário do Lima se destaca aí com as Romarias, as Romarias que foi uma atitude de Padre Domingos, que deixou um calendário de Romarias aí para a gente. E o turismo aqui da nossa cidade com essas Romarias só tem a crescer. É uma oportunidade para a Patu, que a gente deve abraçar o Romeiro com muito carinho e que ele possa estar voltando muitas vezes à nossa cidade. Estamos aqui na parte das Mangueiras, aqui do Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, onde você pode ver a grande movimentação de romeiros aqui descendo para ver o artesanato patuense, para também as barracas de alimentações. E estamos aqui fazendo essa cobertura com a TV Patu, mostrando para vocês a importância das Romarias, principalmente a Romaria das Famílias, que vem todo ano, é a décima Romaria que vem aqui para o nosso santuário. Décima Romaria das Famílias, sem dúvida ele se alegra, porque entramos agora nos preparando para 50 anos do encontro de casais com Cristo no Brasil. Então, é um caminho que nós devemos sempre trilhar e fazer com que seja sempre essa experiência do encontro com o Senhor. E a Eucaristia deve ser por excelência este ponto de encontro, porque aqui chegamos, mas também daqui somos enviados em missão. Vejam que, certamente, esta imagem do Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis faz parte da maioria do nosso imaginário como católicos dessa região do Estado do Rio Grande do Norte. Ou, toda vez que vamos a um santuário, o ponto de partida deveria ser sempre a nossa devoção? Viemos ou vamos a um santuário pela devoção, porque queremos nos aproximar de um elemento que faz parte, necessariamente, da nossa jornada, da nossa caminhada. Então, por isso, é significativo que, há 10 anos, as famílias, especialmente articuladas por aqueles grupos, movimentos, movimentos, pastorais ou serviços que lidam diretamente com casais, possam, aqui ao redor do Santo Ápio, Nossa Senhora dos Impossíveis, buscar esta inspiração e, ao mesmo tempo, sair daqui motivados para continuar a caminhada. Legenda Adriana Zanotto